Que vai trazer um assunto que é importante demais para o governo e que às vezes é um bocadinho complicado para no nosso mundo a gente compreender, né? Essas agências de avaliação, né, Débora? Agências internacionais que avaliam o Brasil e isso é muito, muito importante. A FIT, assim que fala mesmo, né? FIT Ratings, não deve elevar a classificação do Brasil no curto prazo. Um dos principais desafios do país, neste sentido, é com relação às contas públicas. Mas a Débora vai explicar para a gente por que a gente tem que se importar com a FIT Rating. A nota de classificação de risco, o rating, como eles chamam no mercado, né, esse termo, esse nome bonito, o que ele traduz para a gente? Traduz o nível de segurança do Brasil para investimento. Se o Brasil tem capacidade de arcar com as suas contas e não dar um calote, traduzindo, é isso. Por isso, os investidores analisam tanto essa nota de investimento ou não. O Brasil perdeu a nota de investimento lá em 2016, de lá para cá vem lutando para recuperar. Julho do ano passado, a FIT Ratings avançou essa nota de classificação de risco do Brasil, mas ainda mantendo o Brasil em uma nota que eles chamam de especulativa. Mas já foi bem melhor, a gente já subiu um pouquinho. Mas para passar para um grau de investimento realmente, atrair ainda mais investidores, a FIT Ratings fez esse alerta. Disse, olha, agora no curto prazo a gente não faz isso porque a gente precisa avançar em alguns pontos. O governo precisa ter responsabilidade em algumas situações. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui na nossa tela, exatamente o que eles grifam e por que é importante a gente olhar isso. A gente veio discutindo, inclusive, por exemplo, ontem, falando sobre essa questão de isenção do imposto de renda, se aumenta a isenção, a gente diminui a arrecadação. A arrecadação já é um problema para fechar as contas. E aí o que acontece? O que o FIT Ratings diz? Que o governo tem que cumprir com todas as metas. Além de cumprir com todas as metas, por exemplo, aquele déficit zero, tem que cumprir também com as projeções. Aqui entra, por exemplo, as projeções de arrecadação. Não dá para deixar isso na dúvida do que vem ou não, ou contar com o que a gente não sabe se realmente vai vir. Precisa de segurança, previsibilidade. Exatamente isso. É isso que o mercado gosta e é isso que também essas agências avaliam. Além disso, eles alegam que o PIB tem que manter um ritmo de crescimento para chegar até mais ou menos próximo a 2,5%. A nota atual do Brasil está aqui em BB, ano passado era BB menos, passou em julho para BB e para passar para BB mais, que aqui é grau de investimento mais seguro, aí a FIT Ratings diz, olha, vai demorar um pouco, esse passo é mais difícil, o governo vai ter que cumprir com tudo isso daqui. É um ano que é de muita estabilidade para a América do Sul, o Brasil ainda está melhor porque avançou com muitas reformas, mas ainda assim esse passo vai ser mais difícil, Elisa. Temos aqui também notícias da Netflix, e não é se você pagou ou não o seu boleto, meu querido, é que eles registraram um ganho recorde de assinantes no quarto trimestre de 2023. Um recorde, caramba, eles estavam com medo na adaptação de assinatura, se iam conseguir avançar. Lembra quando anunciaram, se olha, agora ninguém vai poder compartilhar a senha, quem que nunca compartilha uma senha do Netflix? Aí todo mundo disse, olha, eles podem dar um tiro no pé, porque agora um monte de gente vai ter que assinar, pode ser que o pessoal não queira, que vá para a concorrência. Não foi assim, pelo contrário, o Netflix vem na contramão dos concorrentes. Eles conseguiram abordar isso de uma forma que eles conseguiram crescer até além do que o mercado esperava. Elisa, o mercado estava esperando cerca de 8 milhões de assinantes. Eles aumentaram 3 milhões só no quarto trimestre. E pagando, tem três mensalidades, uma que você paga mais barato, porque você vai ter anúncio ali no meio. Que dá aquela raiva, né? Pois é, já imaginou. Naquela cena para tudo. Vamos dar uma olhada aqui na tela para poder você ver como que foi o resultado rapidamente aqui. Eles aumentaram para 13 milhões de assinantes. A ação em 2023 acumulou uma alta de 65%. É bastante coisa, o investidor está muito feliz. Uma receita de 8,8 bi. Eles esperam nesse ano dois dígitos de receita. Na próxima tela eu vou te mostrar que o brasileiro ajuda nesse resultado aqui do Netflix. Sabe por quê? No nosso hábito de consumo, a última pesquisa que tem atualizada sobre uso de streaming mostra que brasileiro, todos os dias, praticamente 75% dos brasileiros que foram entrevistados dizem que todos os dias assistem streaming, de alguma forma. Poucas vezes na semana, só 18%. Uma vez na semana, só 3%. E o preferido do brasileiro, está aí então, o Netflix brasileiro está ajudando nesse resultado aí então do streaming, que está saindo muito bem na frente dos outros da concorrência. É um pessoal afundado no sofá, apaixonado. Está assistindo filme, série. Maravilhosa. Obrigada. Está assistindo alguma série, inclusive, por enquanto? Sempre, né? Sempre tem uma que a gente está assistindo ali. No ar, querida. Obrigada. Obrigada, Débora.